Esse a todo mundo gosta, não tem quem fique parado É a dança do Arrocha, dança de peixe de coça Esse a todo mundo gosta, não tem quem fique parado É a dança do Arrocha, mão na cabeça, rebola e para Mão na cintura, mão na espada, mãozinha pra frente, rebola e para Alô, bate, entra aí, mão na cabeça, rebola e para Mão na cintura, rebola e para, mãozinha pra frente, rebola e para A dança é a dança, hoje só quero curtir Vamos sair pra beber, quando tocar o Arrocha Só vai dar eu e você, hoje só quero curtir Vamos sair pra beber, quando tocar o Arrocha Só vai dar eu e você, mão na cabeça, rebola e para Mão na cintura, rebola e para, mãozinha pra frente, rebola e para Arrocha, arrocha, mão na cabeça, rebola e para Mão na cintura, rebola e para, arrozinha pra frente, rebola e para Vamos Arrocha de ladinho, vem! Arrocha, arrocha Se liga do Arrocha, se liga do Sol Alô, apanha o cabelo, companhia de dança, chamo a E convidado Dança de feixe de glória É só todo mundo gosta, não tem que ficar parado É a dança do Arrocha Dança de feixe de glória É só todo mundo gosta, não tem que ficar parado É a dança do Arrocha Mão na cabeça, rebola e para, mão na cintura, rebola e para Mão na cintura, rebola e para, mãozinha pra frente, rebola e para A dança é atipada, morre da moça, rebola e para Mão na cintura, rebola e para, mãozinha pra frente, rebola e para A dança é atipada, hoje eu só quero curtir Vamos sair pra beber, quando tocar o Arrocha Só vai dar eu e você, hoje eu só quero curtir Vamos sair pra beber, geral vai fazer o parque, eu quero ver, agora em mim você Mão na cabeça, rebola e para, mão na cintura, rebola e para Mão na cintura, rebola e para, mãozinha pra frente, rebola e para A dança é atipada, mão na cabeça, rebola e para, mão na cintura, barro e para Tigrezinha do Arrocha, hein? Meu Deus do Batefau me faz barulho! Obrigado, minha linda. Robertinho, João, obrigado. Companhia de dança, chega aí, deixa eu apresentar você.